Está preso um influenciador digital de 26 anos, suspeito de lavagem de dinheiro e promoção de roletas e jogos virtuais. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão, dois veículos de luxo, com valores que somam aí aproximadamente 4 milhões de reais foram apreendidos. Vamos chamar aqui ao vivo Pedro Oliveira, que acompanhou essa coletiva de imprensa aí da Polícia Civil. Tem os detalhes pra gente. Pedro, muito boa tarde. Boa tarde pra você, Lorena, e pra quem acompanha o Jornal Minas, primeira edição. Eu estou nesse momento na divisão de fraudes região do Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. Eu estou num local que é, parece até, uma concessionária de veículos de alto luxo. A gente consegue ver duas, dois carros de alto luxo lá atrás, uma Porsche e também uma Lamborghini, avaliadas em cerca de 4 milhões de reais. Mas não estou numa concessionária de alto luxo, não. Estou nessa divisão e esses dois carros eram utilizados por esse influenciador de 26 anos, que foi preso pela polícia, suspeito, Lorena, de lavagem de dinheiro. Ao meu lado, eu converso com o doutor Magno Machado, que foi um dos responsáveis pela prisão desse influencer. Doutor, primeiramente, obrigado por falar com o Jornal Minas, primeira edição. Conta pra gente, esses dois carros pertencem a esse influenciador e de qual maneira que esses carros foram adquiridos? É, deflagramos, na data de ontem, a operação policial visando coibir a exploração de jogos de azar e, assim como, crimes de lavagem de dinheiro. No local, com esse influenciador digital, apreendemos a Lamborghini e esse Porsche, que são de propriedade do mesmo, que ele utilizava para o seu uso diário e, assim também, como para mostrar em suas redes sociais e trazer mais seguidores. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem através de plataformas de exploração de jogos de azar, principalmente roletas online e jogos do Tigrinho. Inclusive, esse investigado, ele se intitula como o 01 da roleta na América Latina e ele utiliza de uma plataforma mostrando que está oferindo lucro para trazer novos jogadores. Como é que funciona? Como que ele ganha dinheiro? Ele tem um contrato, que é feito com essa plataforma, que ela está hospedada no exterior, o que é vedado pela legislação, e também ganha uma porcentagem do lucro da plataforma. Então, quanto mais jogadores perdem dinheiro, mais o Influência Digital ganha dinheiro. Ele foi preso na região de Nova Lima, aqui na Grande Belo Horizonte, no estante da prisão. O que ele fala? Ele foi preso no condomínio de luxo, em Nova Lima. Ele se manteve em silêncio. A prisão foi feita de forma tranquila, não houve qualquer tipo de reação. Ele colaborativo. Foi conduzido até a delegacia, onde ele encontrou com seu advogado e, através da orientação do advogado, ele resolveu somente se manifestar em juízo em posterior fase do inquérito policial. Lorena, esse influenciador de nome GB, ele segue preso e deve responder pelos crimes de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e também falsidade ideológica. Ele está preso e segue à disposição da Justiça.